Quem diria que estava em Águeda a maior coerção do mundo de gravuras de Rembrandt? Agora, algumas das 282 gravuras estão expostas na Fundação Dionísio Pinheiro para todos verem. Estas gravuras foram identificadas como sendo Rembrandt, diferentes estádios, que terão sido adquiridas entre 1956 e 1958, na sequência de um leilão da coleção de arte do Conde do Amial, que estaria adquirido de uma coleção da Biblioteca Nacional de Paris. Temos 14 gravuras que estão numa instituição temporária, vamos dizer assim, até ao final do mês de junho, para exatamente perceber como é que o público reage à coleção. Estamos à procura de parceiros que possam fazer o estudo, mesmo que seja de forma setorial, digamos, o papel, as tintas, o ponto de vista artístico, o ponto de vista histórico, enfim, estamos de facto abertos a que surjam projetos. Quando andaram a arrumar o depósito da Fundação Dionísio Pinheiro, encontraram isso e muito mais. Dois esmaltes de limoges do século XVI, que estavam perdidos para a história, estão afinal também em Águeda. Foi por mero acaso que foram identificados como sendo, de facto, peças que estavam dadas como desaparecidas, perdidas, não é, para a história, e foram encontradas aqui em Águeda. Estamos a falar de peças que retratam a lenda de Ineias, não é? E, portanto, do século XVI, quando surgiu a suspeita de que seriam os dois esmaltes que estariam, entre aspas, perdidos, não se sabia onde é que eles poderiam estar, de nenhuma cidade, como perdidos para a história, houve um contato feito por uma especialista, exatamente para uma universidade francesa, que identificou, através das fotografias, de facto, a raridade e a espetacularidade da descoberta destas duas peças de limoges. A vontade de Dionísio Pinheiro cumpre-se após a sua morte. A sua valiosa coleção de arte pode ser vista e estudada na fundação a que deu o nome. Basta dar um saltinho em Águeda.